Na prova de hoje, os participantes tiveram que reproduzir os hambúrgueres dos convidados, mas é difícil agradar o paladar dos chefes. A apresentação dele não era assim. E no sanduíche do Felipe? No sanduíche dele eu não usei um blend, eu usei a picanha, que eu acho que pra mim pareceu ser picanha. Por dentro eu coloquei a mussarela, a azeitona, a alcaparra, a linguiça, e o molho, eu usei o molho de pomodoro por cima, um pouquinho de parmesão, e deixei ele, tampei a frigideira pra ele poder derreter. Interessante. Talvez um pouco menos que o primeiro. Se avaliar do hambúrguer por dois chefes que só fazem hambúrguer, é muito sério e pouco tempo também pra você conseguir surpreender eles. Isabela. Eu acho muito bom, né? Eles estão avaliando ali meio que um produto deles, né? A gente tá tentando fazer um clone ali. O que você colocou dentro do sanduíche aqui do Thales? Então, o hambúrguer eu fiz só de picanha, temperei ele com sapo-meita-do-reino, eu coloquei peperoni, mussarela, e eu fiz um pomodorozinho básico, e embaixo a maionese caseira. Montagem melhor já, né? A montagem já tá mais legal. E o do Felipe? Bom, aí do Felipe eu fiz um blend de três carnes, eu coloquei peito, coloquei fraldinha e maminha, no recheio eu coloquei azeitona preta, coloquei cebola, coloquei alcaparra, linguiça, calabresa, e eu esqueci o queijo. Dá pra perceber. Oi, Isabela, você tá alisada? Tipo, esqueci, esqueci completamente. Tá bem temperado, tá gostoso seu sanduíche. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso o queijo. Isso daí pra mim já foi um alívio, já, tipo, já tirou um peso das minhas costas, sabe? Receber um elogio é sempre bom. Bruno, então a gente nunca vai conseguir chegar num lanche idêntico deles pelo fato de não saber qual a preparação que eles fazem justamente do blend de carnes. Isso influencia demais no hambúrguer. Vamos lá, no Tales eu usei um blend de maminha e picanha, peperoni, mussarela, molho de tomate que a gente fez. Molho de tomate? Molho de tomate, ralado, sal, pimenta do reino. No molho? Isso. Nossa Senhora. É que tá maior do que é, normalmente. Tá grande mesmo. O que que tem no recheio? Recheio calabresa, azeitona, queijo vocaparra. Mal recheado, né? É. Muita carne pra pouco recheio. E não tem muito o que fazer, você tem que fazer um lanche, ver se tá saboroso, tentar seguir as regras básicas e esperar o melhor. Diego, pode trazer o seu. É o meu chefe. Que o nível tá, tá muito além do que eu pensava, né? O chefe tá vendo tempero, texturas, o que que usou, né? E vai ser muito difícil. O que que você colocou aqui dentro? Bom, chefe, no dele eu coloquei picanha, com peperoni, provolone também, fiz um molhinho de tomate. Provolone? Provolone. Que diferente. Fiz um molhinho de tomate e fiz uma maionese. A base dela foi limão, mostarda, pimenta. No do Felipe? No do Felipe eu usei maminha, chefe. Fiz um molhinho, um pomodoro e tal, coloquei queijo e na carne dele eu usei duas linguiças. Coloquei calabresa e coloquei a toscana também. Junto com a maminha. Você recheou com a linguiça ou misturou com a carne? Misturei, misturei com a carne. Fiz um hamburgão ali. Ok. Eu fiquei meio assim, porque o Tales não falou nada, né? Fiquei com frio na barriga, porque eu não sei, né, como que vai ser, se é esses ingredientes mesmo. Mariana, conta um... Deu vontade de cantar essa musiquinha? Eu fui atormentada a infância. Conta dois hambúrgueres lá pra gente, por favor. Conto, pode deixar. É uma responsabilidade enorme, uma pressão enorme e o que resume o que eu sinto no momento é paura. Vamos lá, Mariana. O hambúrguer do chefe eu fiz só com picanha. Ok. O molho, eu tive a impressão que o tomate era só ralado. Então eu passei ele rapidamente pela frigideira com um pouquinho de alho, fiz a maionese com um pouquinho de mostarda em pó e mostarda amarela cremosa e eu coloquei queija mental. E? Mais alguma coisa? Você está esquecendo? Peperoni. Ok. Ele não esboça a reação, pelo amor de Deus, fala o que você está achando do meu hambúrguer. Lembrando aqui que a gente até está julgando o sanduíche mais gostoso, mas é óbvio que se você cravar a receita do chefe, as suas chances aumentam muito. E o do Felipe? Ah, nesse hambúrguer eu coloquei maminha, picanha e patinho. recheei com alcaparras, azeitonas, a linguiça calabresa e queijo parmesão. Recheei a carne e as duas carnes eu só temperei com sal e pimenta. Os chefes parecem treinados para fazer cara de paisagem. Bom, pessoal, obviamente que a primeira opinião que eu vou querer ouvir é a dos meus convidados. Conta pra gente, então, o que tinha no seu sanduíche e qual deles fez, digamos assim, a melhor versão, né, do seu clássico. Vamos lá. O blend que eu uso no meu hambúrguer é fraldinha com picanha, ninguém acertou, uso peperoni, não uso salame, maionese caseira, o tomate é só um tomate batido, coado e temperado com sal e o queijo, só um dos participantes acertou, que é o queijo provolone. Foi bacana, eu consegui, né, acertar esse detalhe aí que ninguém acertou. E foi o Diego que chegou mais próximo daquele lanche que eu faço no meu trânsito. Parabéns. Valeu, valeu. É só fazendo um parênteses aqui pro que ele falou, a gente não esperava que vocês acertassem o blend das carnes, né, porque isso é quase impossível. A única coisa que a gente esperava era que vocês usassem carnes que fizessem sentido e dessem um bom hambúrguer, com um percentual de gordura, com sabor, tudo isso. E acho que de uma maneira geral todos vocês fizeram, ok? Felipe, e o seu sanduíche? O que tinha no seu sanduíche, como ele era e quem ali fez a melhor versão do seu sanduíche? Bom, meu lanche, ele ia um blend de carnes. Eu usei picanha e acém. Dentro do sanduíche era linguiça calabresa defumada, alcaparra, azeitona preta e queijo mussarela. E um molho de tomate, pomodoro, já pronto, óbvio que um molho cozido por horas. e parmesão por cima e esse hambúrguer ele era gratinado. Ninguém acertou o gratinado. Bom, como o quesito era sabor, o melhor sabor que eu tive no lanche do qual eu experimentei foi o da Isabela. Que esqueceu de colocar o queijo dentro. Que esqueceu de colocar o queijo dentro. Bom, nós temos um empate aqui entre o Diego e a Isabela. Um de vocês vai sair daqui e vai com os nossos chefes conhecer o food park de confiança da Friboi. Legal. Além disso, vai ganhar uma geladeira cheia de produtos Friboi. Nossa, velho. Só um de vocês vai poder ficar com esse prêmio. Tchau. Tchau.